Vai! 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 Ah no! . . . o que você quer ir? o que você quer ir? não é o se você quer ir? é porque você quer ir ir direto no tivesse a sua rocceira em alto não pode pensar aqui se ele está ou não se ela está ou não se ele está ou não tem um montagero aqui também se você quer ir a outra se você quer ir aqui Arribando daqui, você está ali, mas você vai girar aqui. Gnaca copiando, não? Não, porque se aquela buca ali é vuota. Não, não, tem pontos. Tem pontos, seguro. Tem pontos, seguro. 100%. Não tem nada a fazer aqui. Não. Não, mas aqui está a fazer o rique? Eu. 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 O que? O que? O que? O que? O que? O que? E aí E aí E aí E aí E aí E aí... Ocho, ocho! . . . . . . . O Mirko, você tem feito um melhoramento.